Um passeio leva moradores e turistas a uma viagem pela história da arquitetura e da fé. O City Tour passa por capelas da região de Maringá, tombadas já pelo patrimônio histórico e cultural do Estado. O destino inicial, a Capela Santa Cruz, no Maringá Velho. Mas antes da visita, uma breve aula de história. E como eu falei pra vocês, o plano urbanístico é de 1945. Construída entre 1945 e 1946, a capela foi tombada como patrimônio histórico em 1991. A próxima parada foi a Capela Nossa Senhora Aparecida. Com arquitetura simples e vitrais, o templo religioso chama a atenção pela riqueza nos detalhes. Por fora você pensa que é uma coisa muito simples, né? Se não dá valor o que tem aqui dentro. E por último, mas não menos importante, a São Bonifácio. O que poucos sabem sobre essa capela é que ela foi a primeira obra a ser realizada na zona rural de Maringá, se tornando assim a primeira construção da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL